Vamos ao relato de hoje então, que é um relato longo, e se chama O Soldado de Lúcifer. Credo, credo, por que será? O que aconteceu? Vamos ver. Olá Ana, Matheus e assombrados, tudo bem? Tudo jóia? Eu vou começar a minha história do início, como diz o grande Matheus. Todos os nomes devidamente trocados, inclusive o meu. Bom, me chamo Fulana. É Fulana, tá bom? Bom, se for necessário dizer o nome dela em outros momentos, aqui eu falo. Ela deu um nome fictício pra ela, mas é Fulana. Eu tenho atualmente 23 anos, sou do interior de São Paulo, e venho contar a vocês, assombrados, um relato que ocorreu comigo quando eu tinha os meus 15 anos. O relato é longo, mas será necessário pra que tenha um bom entendimento. Peço que não me julguem, tá? O mundo já tem pessoas ruins demais. Sem mais delongas, vamos lá. É com uma certa vergonha dizer que eu, naquela época de 2010, até mais ou menos 2013, eu, assim como a grande maioria, acredito eu, tinha um perfil fake no Orkut. Pois bem, lá eu tinha muitos amigos. Alguns desses amigos levo comigo até hoje. Tenho adicionado em minhas redes sociais e tenho até número de telefone. Então, um dia, estava eu, no meu perfil fake, lendo os meus depoimentos, meus... Ah, tá, meu Deus, que nostalgia! Orkut ainda, hein? Quando, de repente, me enviaram... Nossa, Orkut em 2010? É mesmo? Eu achei que era antes. O Orkut não é... Não é de 2001, 2002, essas coisas? Orkut, mesmo? Enfim. Eu estava lá, lendo os meus depoimentos, quando, de repente, me enviaram uma solicitação de amizade. Eu fui toda a todo olhar. Eu sempre gostei de fazer amizades. Sou bem comunicativa, então, abrindo o perfil, vi que era de um homem. O personagem que ele escolheu era de uma série que eu não vou falar o nome, mas o ator era lindo. O nome dele era... Os nomes estão trocados, né? Então, beleza. O nome dele era Hardin, ou Hardin. Em seu perfil, tinha várias pessoas nos amigos, vários depoimentos. Ele parecia ser um fake famosíssimo, sabe? Não mandei mensagem, como sempre fazia com os outros perfis que me adicionavam. Eu só deixei ele lá e fui viver a minha vida fora do fake. Eu não era assim de ficar entrando lá todos os dias. Na época, eu estudava e era a babá do filho da minha vizinha. Então, o tempo que eu não estava trabalhando e estudando, eu estava lendo ou saindo com os meus amigos reais. Quando, em um final de semana, eu estava sem fazer nada, já tinha feito as minhas lições, os meus pais tinham saído e eu estava sozinha em casa. Resolvi entrar nesse perfil. E qual foi a minha surpresa quando tinha uma mensagem do Hardin lá? Tinha uma mensagem do Hardin lá, dizendo que eu era muito bem-vinda no perfil dele e que ele adorava fazer amizades. Respondi a mensagem dele e logo nos tornamos amigos. Conversávamos todos os dias e quando estava na escola, eu não via a hora de ir para casa e poder conversar com ele. Estava virando meio que uma obsessão minha falar com ele e rir, saber das loucuras que ele aprontava no perfil fake dele. Ficamos conversando pelo fake por quase quatro meses. E ele sempre me falava que quando eu quisesse, ele poderia me passar o Skype dele e que poderíamos conversar com mais intimidade. Ah, eu não pensei duas vezes e disse que eu queria conhecê-lo de verdade. Então, ele passou o Skype e eu, na mesma hora, o chamei. Ele era bonito? Não era assim, ó, lindo, maravilhoso, né? Não era tão lindo e maravilhoso quanto eu imaginei, mas era bonito. Ele era bem simpático. Ficamos conversando por mais um tempo. Não me recordo pra dizer assim, mas eu creio que foi no total uns seis meses. Hardin tinha 21 anos e eu 15. Nunca liguei pra idade. Eu sempre fui bem madura pra minha idade e não via problemas nisso. Conversei com a minha mãe e disse que um amigo da internet ia me visitar. Ela não gostou, com toda razão, né? Mas eu fiquei extremamente irritada com ela. O meu pai disse que só aceitaria se ele viesse em casa com o meu pai lá, com ele lá. Então, após dias de conversas, disse ao Hardin que ele poderia vir me conhecer. Nós marcamos de eu buscá-lo na rodoviária no próximo final de semana e assim foi feito. Assim que vi, assim que eu o vi, eu tive uma sensação diferente. Eu não consigo me lembrar exatamente daquele dia, mas o flash que eu me lembro é de nós dois dentro do ônibus indo pra minha casa. Ele não falava muito, apenas sorria e concordava com o que eu falava. Quando chegamos em casa, apresentei ele pros meus pais e fomos pro quarto. Mostrei as minhas coisas pra ele e ele perguntou se podíamos ir ao cinema. Concordei e fui trocar de roupa no banheiro. Quando voltei ao quarto, ele estava sentado na minha cama, de frente pro espelho, olhando fixamente, sem piscar. Eu entrei rindo e disse que eu estava pronta. Ele então se levantou e saímos. Voltei pra casa de tarde, levei ele até a rodoviária e voltei, me sentindo pesada. Minha mãe estava brava comigo e acabamos que brigamos feio. O resto do final de semana foi tranquilo e eu e Hardin ainda conversávamos todos os dias. Ele disse que gostou muito de mim e queria voltar logo pra me ver. Ele não morava longe, era na cidade vizinha, então ele poderia vir sempre me ver. Conforme os dias foram se passando, eu e Hardin tínhamos uma ligação bem forte. Mas com todos ao meu redor, eu ficava nervosa, brigava e só me acalmava se eu falasse com ele. As brigas dentro da minha casa estavam cada vez piores. Tinha vezes que eu acordava às duas e meia da manhã e eu ligava pra ele. Eu ia pro quintal e ficávamos conversando. Ou eu ligava por chamada de vídeo e ficava com ele até pegar no sono. Mas as coisas começaram a ficar mais pesadas dentro de mim. Eu não conseguia mais ficar sozinha dentro do meu quarto. Eu sentia frio quando deitava pra dormir. Ninguém mais queria falar comigo da escola. Brigava muito com a minha família também e me afastava deles. Eu estava literalmente ficando cada vez mais sozinha. Algumas pessoas até tentavam se aproximar de mim, mas eu sempre fazia algo pra elas se afastarem. Fiquei sentindo coisas por algum tempo, quando eu resolvi parar de falar com ele. Eu comentei com ele sobre as coisas que estavam acontecendo e ele pareceu não se importar. Mudava de assunto, mas acabava me perguntando uma vez ou outra se as coisas tinham melhorado. Um dia eu acordei e o meu notebook estava na mesa. Eu me lembrava de ter conversado com ele até pegar no sono. Então o notebook devia amanhecer na minha cama. Mas não. Estava na mesinha, como se não tivesse usado ele. Assim que fui pra cozinha, minha mãe estava sentada na mesa com uma cara muito, muito feia. Perguntei o que tinha acontecido e ela começou a falar. Fulana, você está se envolvendo com uma pessoa doente, filha. O que foi aquilo ontem? Você se lembra? Na mesma hora eu disse que eu não sabia do que ela estava falando. E já estava saindo da cozinha quando ela foi atrás de mim e contou a coisa mais assustadora e difícil de acreditar. Como minha mãe não é de mentir, eu acreditei nela. Mas assim, com um pé atrás. Ele disse que eu... Ela disse, né, acredito, que eu estava deitada de bruxos, gemendo de dor, com os olhos fechados. Mas estava com o rosto virado pra tela do notebook. Na tela havia um símbolo. Ela não sabe dizer do que era, mas era como um selo. Ela imediatamente fechou o notebook e colocou ele na mesinha e me ajudou a me deitar direito na cama. Ela me pediu pra parar de falar com esse rapaz, porque ele não era de Deus, não. Esqueci de mencionar que eu e minha mãe somos espírita. Minha mãe é médium, mas naquele momento eu ignorei isso. Quando chegou de noite, eu fui conversar com ele. Eu disse o que a minha mãe havia me contado mais cedo. Ele disse que não tinha nada a ver com isso, que eu poderia confiar nele. Eu estava numa luta interna com o que a minha mãe havia me dito e o que ele me falava. Sempre acredito na tua mãe, tá? A menos que ela seja uma maledite daquelas escritas. O que é mais raro, né? Eu acredito. Mas então... Acredite na sua mãe, tá? Seu pai, a sua mãe... Seu pai, a sua mãe... Eles estão ali por você, né? Sempre cuidaram... Não vai nessa de acreditar em amigo, não. Amigo, amigo, teu pai, tua mãe, tá? Disse que íamos sair... É... Peraí. Onde que eu estava? Ah, eu fiquei entre o que ele havia dito e o que minha mãe havia dito. Eu estava cansada de sentir coisas, de me sentir mal. Antes, eu era uma menina feliz, sorridente. Eu estava cada vez mais no fundo do poço. Mas preferi não discutir com ele. No dia seguinte, quando cheguei da escola, minha mãe estava me esperando na rua. Disse que íamos sair, que era pra eu me arrumar. Não perguntei onde era. Só entrei no carro e fomos. Chegamos em uma casa de dois andares, amarela. E uma senhora atendeu. Usava um vestido longo, azul. Entrei atrás da minha mãe, mas não entendi nada. Então fomos até um quarto. Ele era cheio de velas. Havia uma mesa com um lençol vermelho e várias cartas em cima. Me sentei na frente dela. Ela pediu pra eu cortar as cartas e foi lendo. Ela me disse coisas horríveis dele. Eu não sei como eu ainda continuei sentada ali na frente dela. Lendo as cartas, ela disse que o Hardin era um soldado de Lúcifer, enviado para me derrubar. A missão dele era roubar a minha paz e ficar com a minha alma. Também disse que ele havia deixado em cima do meu guarda-roupas, que me vigiava todas as noites. Pera aí. Também disse que ele havia deixado em cima do meu guarda-roupas, não sei o que, havia deixado alguma coisa em cima do guarda-roupas, que me vigiava todas as noites. Ele que falava para o Hardin o que acontecia na minha casa. Ele quem? Eu não entendi o que ele deixou em cima do guarda-roupa. Ele que falava para o Hardin tudo o que acontecia na minha casa. Ele era extremamente perigoso e ia acabar com a minha vida espiritual aos poucos. Eu só não estava no total escuro graças à minha mãe e às orações dela. Enquanto ela me falava essas coisas, eu sentia muita ânsia de vômito e dor de cabeça, mas eu não falei nada. Eu não queria dar o braço a torcer, sabe? Depois de ler, fomos embora e cheguei em casa e já fui conversar com o Hardin. Para minha surpresa, ele havia me enviado uma mensagem dizendo o seguinte. Por que você foi lá? Eu perguntei, onde? Já que eu não havia falado nada para ele. Então ele disse, eu sei onde você foi. Havia muitos ciganos, muitas entidades boas e ruins também. Mas ele te acompanhou. Eu sei de tudo. Eu não conseguia acreditar que aquilo era verdade, gente. Então eu me fiz de sonsa e disse que a minha mãe havia me levado numa moça e que me contou coisas ruins sobre ele. E perguntei se era verdade. A única coisa que ele me respondeu foi. Minha doce menina. Ela só disse o que eu deixei ela dizer. Meu mestre não gosta de pessoas enxeridas e pessoas da laia dela. Só tenha cuidado, viu? Eu sei de tudo. Minha doce menina. Minha doce menina. Minha doce menina. Agora você vai imediatamente sumir da vida dele. Você não escutou a sua mãe? Espero que agora me escute. Eu não quero mais saber do nome dele na sua boca. Tá me ouvindo? Você tem uma proteção muito boa. Estou cuidando de você. Não me desobedeça. Certo? Então a minha mãe piscou algumas vezes e disse. O que você disse, filha? Naquela hora eu entrei em pânico. Uma entidade havia acabado de falar comigo e eu entrei em choque. Como assim? Ah, tá. Peraí, peraí. Deixa eu entender aqui, ó. Então, minha mãe... Quando eu fui contar pra ela, minha mãe cruzou as pernas e disse tudo isso que eu acabei de falar. Menina, agora você vai imediatamente sumir da vida dele, tal, tal, tal. Aí, depois que ela falou isso, ela piscou algumas vezes e disse. O que você disse, filha? Ou seja, não era a mãe dela que estava falando naquele momento. Naquela hora eu entrei em pânico. Uma entidade havia acabado de falar comigo e não a minha mãe. E eu entrei em choque. Aí eu bloqueei, bloqueei o Harding, deletei o número dele e deletei o fake também. Eu fiquei sem celular por algumas semanas. Não me senti mal esses dias. As coisas começaram a melhorar no meu quarto e eu conheci um rapaz. Ele trabalhava na escola que tinha perto de casa. Nós saímos pra comer um lanche uma vez e começamos a ser amigos. Ele sempre ia pra minha casa depois do trabalho. Era um amor de pessoa. Sempre educado e gentil. Nessa escola onde ele trabalhava, estudava minha vizinha de 12 anos. Ela dizia que ele gostava de mim. Mas eu o via como um bom amigo apenas. Um amigo que a vida me deu. Um dia eu estava em casa. Era um domingo. Eu estava arrumando a minha cachorrinha pra passear com ela quando ele bateu no portão. Disse que não poderia mais sair comigo. Ele parecia assustado e eu perguntei várias vezes o porquê que ele não podia mais sair comigo. E ele dizia que não poderia falar porque o tinham ameaçado. Na hora eu sabia que tinha dedo do Harding nisso. Demorei pra me recuperar de tudo. Mudei com a minha família daquela casa. Mudei de rede social. Mudei de tudo pra me livrar dele. Alguns anos depois encontrei uma das minhas amigas da época do fake. Ela conhecia ele. Disse que ele perguntava de mim pra ela. Mas depois do que eu tinha contado. Ela disse que jamais falaria algo pra ele. Desde então eu frequento a casa dessa senhora que leu as cartas pra mim até hoje. Eu e minha mãe viramos muito amigas dela. Ela sempre me ajudou e a minha mãe nessas... Ela sempre ajudou a mim e a minha mãe nessas coisas. Eu sou muito grata a ela. Principalmente também a minha mãe. Sobre a entidade que falou comigo aquela vez. Essa senhora disse que minha mãe tem uma cigana que acompanha ela. E ela que estava me ajudando espiritualmente pra que ele ficasse longe de mim. Por isso que o Harding disse que via muitos ciganos. Não sei o que ele era. Se era um louco ou realmente tinha algum pacto. Só sei que eu nunca mais quero saber dessas coisas aí, não. Agradeço demais por ter lido meu relato. Peço desculpa se houver algum erro e por ter ficado longo. Fica a dica aí pra todas que conhecem pessoas pela internet. E é pra que ouçam mais as pessoas sensitivas. Ou mesmo as mães, tá? Porque mãe naturalmente tem uma intuição mais forte. Principalmente em relação aos filhos. Então, se a sua mãe está dizendo algo, escute. Um beijo, Ana. Fica com Deus. E foi um prazer ter meu relato lido por você. Um beijo pra você. Obrigada. Então, assim, tudo há uma exceção, né? Eu conheci o Matheus e vocês podem ler no livro aqui pela internet. Mas foi através do site dele, entendeu? Eu sabia que ele era uma pessoa que tinha um site, tinha uma loja, tinha um CNPJ. Tá, então eu fiquei mais tranquilinha um pouco. Olha aqui, ó. Aqui é um... Eu tirei foto dele aqui, ó. Falando no... Ai, minha unha, gente. No MSN. Aqui, ó. Tá, eu só conversava com ele pelo computador. Tela de tubo ainda aqui, ó. Eu aqui tirando foto da tela do computador pra ter uma foto dele. Ele, assim, olha só. E aí, a gente conversava. Não sei. Aqui, acho que a gente já tava... Não sei. Antes de conhecer pessoalmente. É. Então, assim, conhecemos. Mas tem que tomar muito cuidado, especialmente hoje. Isso daqui foi em 2007, 2008, eu acho. É... De qualquer forma, tem que tomar muito cuidado, tá? Não vai, assim, confiando e... Perceba muitas coisas ao redor. Enfim... Será que ele tinha algum pacto? Ai, pelo jeito, tinha alguma coisa ali. Sei lá, mas que tipo de coisa... Pacto com o quê? Se era mesmo, né, Lúcifer ou alguma outra entidade? Não sei. Deixem suas opiniões. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. E aí... Tchau.